Gente, hoje nós vamos falar sobre cinco tipos de professor que todo mundo já teve. Claro que existem muito mais tipos, mas hoje vamos falar sobre cinco. Se você tiver mais alguma ideia, escreve nos comentários para me ajudar. Bom, o número um é o professor não estou disposto. Aquele professor que bate ponto, dá aula dele, parece um robô, e não vai interagir com você socialmente, não vai dar ideia para você. Se você fizer uma pergunta que está fora do roteiro dele, se você fizer uma pergunta que está fora do roteiro dele, você bobe ela vai falar que não sabe, ou não quer saber, ou que não é importante. Número dois, o professor brother. Aquele professor que quer ser teu amigo, ele é todo cheio de marra, todo cheio de ginga, ele quer marcar uma cerveja com você, principalmente na faculdade, né, gente? Tem o professor revoltado, aquele professor politizado, que veste a camisa de um partido, vai para as ruas protestar, ou é contra o governo, ou é a favor do governo, mas isso com certeza você vai saber, porque ele vai usar a aula para falar sobre seus discursos políticos. Quatro, o professor vintage. Aquele professor que mal sabe usar o celular, tem e-mail antigo, se você bobear hotmail ou bol, o máximo que ele fez provavelmente foi usar o ICQ. Se ele lembrar disso, se você quiser fazer alguma coisa, falar sobre Skype ou falar sobre internet com ele, ele não vai entender nada, ou vai dizer que não entende, ou não quer entender. E por último, o professor confessionário de Big Brother. É aquele que vai falar sobre quem ele tem afinidade, vai falar sobre o divórcio, vai falar sobre os filhos, vai desabafar na aula, vai contar histórias. 50% da aula vai ser histórias pessoais. E vocês? Conhecem algum desses tipos de professor? Vocês conhecem outros tipos de professor? Escreve nos comentários, me ajuda. Se tiver mais tipos, a gente faz outro vídeo. E eu queria fazer um vídeo sobre tipos de alunos também. Se vocês tiverem algumas ideias, escreve. Então deixe as suas perguntas, seus comentários aqui embaixo. Dá uma curtida se vocês gostaram desse vídeo. Se inscreve no canal se vocês quiserem ver mais. E minhas redes sociais estão todas na descrição. Até a próxima!